Já somos mais de um milhão de inscritos, vamos chegar a dois milhões. Contamos com você, deixe seu like e se inscreva. A TV Afiada agradece. Gustavo, primeiramente, trazer a solidariedade da polícia para me ajudar para você, você tem dinheiro, nossa casa acapada está contigo. E aqui, nós fizemos uma série chamada Segunda Perna, nós precisamos de um embaixador. Fizemos uma camisa personalizada aqui para ti, olha. Depois acessa lá a Segunda Perna, nós precisamos de um embaixador. Mostra uma série Segunda Perna, nós precisamos de você, um embaixador. E para mostrar o carinho da polícia militar, com esse momento em que você está me lendo, como uma homenagem, do trio da Patrulha Rural, ele é para... O dia do mundo. Gustavo Lima e você... Gustavo Lima e você... Gustavo Lima e você... Gustavo Lima e a polícia militar... Gustavo Lima e você... Foi bonito, foi, foi, disse, foi, fez um dedo mais sincero Sei que fui capaz, fiz até demais Do teu jeito, te amei, me doei, e o meu amor foi mais profundo Me doei, me entreguei, fiel, me chorei, chorei Hoje eu acordei, me deu a falta de você, saudade de você, saudade de você Lembrei que eu me acordava de manhã, só pra fazer Hoje eu acordei, me deu a falta de você, saudade de você Lembrei que eu me acordava de manhã, só pra dizer Hoje eu acordei, me deu a falta de você, saudade de você Pra mim a roça impossível espiar Quem tá chegando é a polícia militar Da minha roça eu consigo iniciar Quem tá chegando é a polícia militar Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, meu irmão Obrigado Estamos juntos contigo Pode tirar uma foto, pode? Podemos, podemos Obrigado, gente Parabéns pelo trabalho, cara, rural de vocês Que é incrível É essa, é essa que você sabe Quem tá chegando é a polícia militar Quem tá chegando é a polícia Obrigado, gente E aí